Salve, salve galera, sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez da minha amiga que tem jogado avião, cadê minha amiga? Alguém que tem jogado avião a 200km por hora, é o meu brother Jordiano, deve estar por aqui E aí, tá amarradona, tá preparada? Eu também, eu tô pronto, vamos embora então? Vamos estar a mais de 200km por hora pra se divertir, legal? Bora lá então? Então bora! Vamos embora? Vamos embora, vamos embora! Não? Não, vamos embora, vamos embora? Vamos embora! E aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Beleza aqui, parabéns, dá um beijo, beijo também, gente, que é dali, é nóis! Espera aí pra gente atravessar isso!